Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Defensores das Almas, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Franz. Rapaziada, seguinte, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês algumas novidades que estão por chegar muito em breve aqui no nosso Blit Town. Burit! Burit! Não! Basicamente o Samus vai chegar amanhã, tá? No caso o Samus dessas Zanpactos aqui, beleza? Inclusive o Lupão já fez vídeo sobre esse esquema aqui explicando cada personagem, tá ligado? E uma correção rápida aqui é que é o seguinte, eles não são um personagem Têmio, tá rapaziada? Que no caso eles não vão ter como você pegar em Tikit, aleatório, do Tikit Brave, tá ligado? Não vai ter como pegar lá, então basicamente é um Samus, é... É como é que chama? Não sei! Ele é exclusivo, tá? Se quiser um dos três personagens, vai ter que sumonar amanhã ou depois no solo de cada um, beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que cada personagem faz, porque inclusive já tem um vídeo, vai ficar no cardzinho pra vocês, tá? Aqui a gente consegue ver o novo evento que vai chegar amanhã, beleza? Que é um evento de pontas, que ajuda demais tanto o veterano quanto a galera que é iniciante que tá começando a jogar agora, beleza? Porque ele tem muita coisa boa conforme você vai farmando pontos, você pode conseguir até um Tikit, beleza? No caso dos personagens 5 estrelas, que ajudam bastante todo mundo. E também esses scrollzinhos de Opaf Transcedência de personagem. Aí aqui pra baixo tem uns esqueminhos, no caso dos personagens que vão ser bônus na fase e tudo mais. Você tendo esses personagens aqui, você vai conseguir, digamos, que farmar mais pontos também, beleza? Por cada partida ganha ali. Pra cada personagem você ganha 50% a mais de bônus, de ponto ali. E mais uma recompensa de loteria. Lembrando que você não precisa usar esse personagem do teu time pra estar usando, digamos, jogando as fases, entendeu? É só que você ter na tua conta e já vai estar contando. Eu, no meu caso aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5... Tem 5, mano, então tá tranquilo, tá? No mínimo é bom ter 3, viu, rapaziada? Só pra avisar vocês aí. Aqui pra baixo aqui já tem a gracinha para nós, né? 50 Orb aqui ajuda demais. No caso do Tikit 5 foi pra vocês. 19 Brave Souls Tikit, lembrando que você tem que chegar a 3 milhões de pontos, que é o caso que tá falando aqui em cima, tá? Você tá conseguindo essa quantidade de recompensa no total aí, contando tudo. Lembrando também que tem a loteria, tá? Pode ser que venha mais Brave Souls Tikit, tanto de personagem quanto acessório e assim por diante, tá? Sem muito segredo. Tudo indica que amanhã vai ter esse personagem aqui, no caso é o Zanpacto lá do Ikako, né? E esse daqui ajuda bastante também, porque o seu upano, qualquer personagem aqui, você consegue Warp, né? E basicamente, upando 4 estrelas até o level 70, né? Que é o level máximo dele, você consegue 35 Orb a mais, fora as Orb da fase, tá? Que no caso vai dar 50 Orb lá, no caso dos 3 milhões de pontos no total, né? Se eu não me engano, se eu formar 600 mil, você já pega 50 Orb. Aí depois as outras você compensa, só que se você formar as fases, cada fase que você vai jogando, você vai conseguindo Orb por cada conclusão do estágio, beleza? Ajuda bastante também. Uma outra coisa aqui que vai chegar, no caso, é a campanha de festival aqui de Primavera, no caso é o segundo round dessa vez aqui. Falando sobre os packs aqui, P2in e tudo mais, que você pode estar comprando na loja lá, um cascaio de verdade, no caso aqui é o pack 2 Silver, aqui pra baixo tem o pack 2 normalzinho de Primavera também, tá? Que eu não entro muito detalhes sobre isso que não. Aqui pra baixo também tem um novo evento que vai estar rolando aqui do dia 16, tá? No caso, às 4 horas da manhã até dia 30, beleza? Que basicamente aqui vai ficar mais fácil de conseguir alguns recursos, você está fortificando seus personagens, começando aqui pelo Drops de vezes 2, que vai ser aplicado nas quests Dropped Trials, né? Que no caso é as fases lá que você pode escolher a cor que você quer conseguir os Dropped, ou se não, aquela de todas as cores lá, beleza? Vai ser aplicado nesses dois esquemas aqui, que vai compensar muito mais fazer o justamente de todas as cores, tá? Que vai dropar bastante pra nós ir. E tem também Frenzy Cristals, que são personagens Frenzy, tá? Que a gente consegue grátis uma vez por mês ir. Você traz um ticket, você vai lá e escolhe um personagem grátis, um Frenzy, né? E lá você consegue, digamos, que ter vezes 3 no drop lá dos Cristal Potal Panesses personagens. Aqui vai ter também o especial treino extra da Rook, né? Que basicamente é uma fase que você consegue jogar uma vez por dia e digamos que ela dá uma quantidade maior de experiência pro personagem. Quando você for pra personagem, você pode jogar aquela fase que vai estar ajudando bastante e vai estar disponível uma vez por dia. Vai ter uma manutenção especial também, rapazes, ela tá falando aqui, que eu acho que basicamente vai ser aquele esquema de voltar às cores e tudo mais lá, que ele tá falando que ia ser mais tarde em abril, então pode ser que seja nessa atualização aqui. Então fiquem atentos que dia 20 do 4, beleza? Que vai ser 20 de abril agora, às 11 horas da noite, vai entrar manutenção no jogo, tá? E vai voltar só às 4 da manhã justamente pra eles fazerem essa manutenção nos servidores aí e acabar atualizando o game, trazendo as cores de volta, quem sabe, né? Aí no caso das cores que eu tô falando pra vocês é as cores, por exemplo, do personagem deslotado 10, 10, 10, ou o Full Tracedence também, né? Porque antigamente a gente chegava na atualização, se tinha o personagem 10, 10, 10, ele ficava laranjinha, aí depois chegou o 20, 20 e 20, aí a galera que tava tudo 10, 10, 10 lá no slot, acabou que perdeu as cores, então basicamente acho que vai voltar justamente nessa manutenção aqui. E tudo indica também, galera, que nesse dia 20 aqui, na verdade, no dia 21, né? 4 da manhã, vai chegar os novos itens também, tá? Que o Lupão até fez um vídeo explicando também sobre os novos itens de, digamos, killer, tá ligado? Que vai dar uma força maior para os killers de cada personagem, beleza? Aí voltando aqui, notícia, galera, uma coisa interessante pra vocês aqui, duas coisas na verdade que é muito interessante, que vale ressaltar pra galera, é que esse daqui é a campanha de primavera round 2, beleza? Olhando pelo round 1, vamos dar uma olhadinha aqui? Então basicamente aqui, ó, tem o round 1 também, beleza? Vou entrar pra vocês aqui. Basicamente esse round 1 aqui vai acabar amanhã, então hoje é o último dia de farmar algumas coisas interessantíssimas, tá? Uma coisa interessantíssima aqui, galera, que não vale a pena deixar passar, é o especial movie source, beleza? Que ele serve basicamente aqui como se tivesse um personagem repetido, tá ligado? Um dupe que você pode estar jogando o teu próprio personagem lá, na ascensão, né? Pra, digamos, estar abrindo um slot de transcendência pra ele, beleza? Inclusive eu vou fazer isso aqui no vídeo de hoje pra vocês aqui, explicando, mas basicamente pra fazer esse esquema aqui, pra conseguir esse especial movie source, tem que ir lá em orders, né? Que no caso é os pedidos lá, né? Os desafios que você tem que fazer, tá? E o que tá cumprindo, se não me engano, é jogar 150 fases normal, tá ligado? Pra chegar nesse especial movie source, beleza? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como é que funciona. E aqui pra baixo também é uma coisa que não compensa deixar passar de hoje, rapaziada. Basicamente hoje é roxo pra conseguir laranja, beleza? Galera que estiver precisando de pote laranja, cara, aproveita hoje que é o último dia que tá vezes dois, viu? Então não vale a pena deixar passar, aproveitem até amanhã aí. No caso, amanhã, 4 horas da manhã já vai sair esse esquema aqui. Hoje é o último dia, infelizmente, rapaziada. Tá? Então aproveita pra juntar os potes. Agora eu vou vir aqui mostrar pra vocês onde que tá, no caso, o pedido do especial movie source, que eu já fiz o meu, beleza? Mas basicamente vai tá na barra de evento aqui, beleza? Você rolando pra baixo aqui, por exemplo, vai ter um, no caso, uma bolinha laranja aqui. E esse é o especial movie source, tá? No caso, vai tá pedindo alguma recompensa antes pra você tá fazendo. Você concluindo todas as recompensas, você vai poder pegar o movie source, que inclusive eu vou usar no vídeo de hoje com vocês aqui, no nosso Itigo, né? No nosso pai Itigo, que é o próximo personagem que eu tô querendo deixar com transcendência futuramente, quando chegar novamente, né? Pra Sammons. Basicamente eu já peguei o especial movie source, tá? Que o que eu falei pra vocês é como se você tivesse um processo repetido e ele te ajuda, digamos, a chegar mais rápido à transcendência, beleza? Eu tenho um sobrando aqui. É justamente esse aqui que não compensa passar. Então aproveitem hoje, tá? Faz esse evento certinho pra tá conseguindo pegar esse aqui. Inclusive eu vou estar usando o meu aqui agora, beleza? No pai Itigo é uma personagem que vale muito a pena fazer isso daqui, tá? No caso é a transcendência. Vou até voltar aqui pra escolher a ataque agora, né? Que eu tinha colocado estamina. Colocar ataque aqui. Perfeito. E tentar upar até o level 5. Deixa eu ver se eu já consigo upar até o level 5. Vai faltar ouro, infelizmente. Tá? Level 4 tá no jeito, tá? Já pelo menos, né? Filézinho, tá? Então basicamente não deixem passar esse esquema, tá galera? Aproveita pra farmar o spot x2 aqui, tá? Que tá tendo roxo pra conseguir laranja. Você joga um personagem roxo pra conseguir laranja. Beleza? Vezes 2. Inclusive acaba amanhã, infelizmente, mais uma vez, tá? E esse daqui basicamente vai ficar vezes 2, tá? Vai ser bom demais esse esquema em vezes 2. Porque agora que tem a sinal de atualização do 20-20-20. Digamos que gasta muito, muito drops mesmo. Então vai dar uma força violenta pra galera. E aproveitem pra farmar a partir de amanhã, tá? Então não deixem de aproveitar. Farma as coisas aí. Porque, cara, amanhã tem evento novo, né? É bom pra dar mais ore pra nós ir, né? Ajuda demais o personagem 4 estrelas grátis aí. E mais as fases, né? Então basicamente é isso, galera. Tá lembrando que em breve vai ter um anúncio do Tokeners, hein? Tokeners, fica esperto, né? Vai atrás do Tokeners em live. E talvez eu e o Lupão. Lupão já tem, né? Mas no caso eu vou tentar ir em live com vocês aí. Pra nós sumôs, né? E tudo mais, beleza? Então tamo junto. Falou, rapaz. É bom pra vocês e é nóis, hein? Tamo junto. Tokeners. 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 A CIDADE NO BRASIL